Quando chego do trabalho Não me recebe com beijo Nem pergunta se o dia foi bom E me diz tanta bobagem Que me faz querer voltar Pra rua outra vez As crianças vêm correndo Me abraçam e beijam minha mão E não sabem que no meio Disso tudo para mim É a compensação Mas ela não entende E me agride com palavras outra vez Depois grita novamente que pra nós Tudo não passou de um erro Coitado, as crianças estão olhando Coitado, as crianças estão olhando Coitado, as crianças estão olhando E eles não devem saber De repente ela se volta E chorando pede pra lhe perdoar E por esse amor voraz que me devora Eu me deixo dominar E rasga minha camisa E rasga minha camisa Minha roupa Sem saber Meu Deus, não entendo a minha mulher Não entendo a minha mulher Mas eu gosto da minha mulher Meu Deus, não entendo a minha mulher Não entendo a minha mulher Mas eu amo a minha mulher Meu Deus, não entendo a minha mulher Não entendo a minha mulher Mas eu amo a minha mulher Mas eu amo a minha mulher A minha mulher Não entendo a minha mulher Mas eu acho que ela não entendo a minha mulher